Olá, meus queridos! Olá, pessoal! E hoje a gente vai tocar Bendy Run. Não Bendy in the Ink Machine, que é do terror. Bendy Run. Mas é do terror também, não? Eu não sei, eu nunca toquei. Vamos ver se é do terror ou não. Vamos saber. I'm 13 years old. A gente sempre agui, a gente sempre agui sem saber o que é, né? Ó, o nome do jogo é esse aqui, ó. Bendy in the Nightmare Run. Tem que começar. Olha lá, Lolo. Olha a Lorelinha aqui. Cadê ela? Ah, ela tá aqui, ó. A carinha dela. Olha lá. Alguma coisa que eu preciso mostrar pra você. Seu parceiro Joe Drill. Joe Drill. Joe Drill. Joe Drill. Vamos lá. Ok. Ok. Quer dar coisa de graça, a gente aceita. Certo? Aham. Olha, tem várias aventuras, ó, do Bendy. Aí você vai precisar do Otário Coi aqui pra desbloquear pro momento. Play now. Vamos lá, Bendy. É muito bonitinho esse Bendy, né? Vai para o direito para fazer o Bendy move. Não no jogo. Não no tutorial. No jogo é scary. Ah, tá. Tô pro Dump. Não. E aqui tem isso, ó. Olha, ele dá um Stomp. Como é isso? Como assim? Não entendi, Eric. Collect bacon. Ele dá um Stomp. Purchar no meu Bendy. Ah, tá. Pra colectar, a gente tem que ir com o bonequinho em cima. E aqui, collecte o negócio. Beleza. Eu não entendi o negocinho do Machado, só. Mas já vi. Atum. Olha, que bonitinho. Olha só, que lindo. Olha que lindo. Pequeno. Gostei, achei lindo. Pra que ele tem que coletar esse negocinho? Pra desbloquear novos mundos. Muito bonitinho. Não, 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 não. Não, não, não. Ai. Se a gente toma o golpe, ela não tá sucando. Não entendi. Nossa, fica machucado. Olha o Machado. Pegamos o Machado aqui. E agora joga. Ah, tem a Mira. Papai, troll. Troll. Troll face. Não, clica troll quando... Clica troll. Clica troll. Não, pra quê? Pra jogar o... Machado no vilão? Não, não. Um bloco de semente no vilão. Você quer que eu jogue? Sim. Pera aí que tomou um golpe aqui. Jogue. Ah, verdade. Assertou o vilão. E agora joga seu Axe. Golden Axe? Jogue seu Axe. Ah, é corno. Assertou a gente. Posso jogar agora, por favor? Pera, deixa eu jogar mais um e depois você joga. Essa é a terceira opção. Deixa o Eric jogar. Passamos ou não passamos? Bendy. Muito bonitinho o Bendy, né? Pera de novo. Vou deixar o Eric. Obrigada. Vamos ver. Temos aqui um monstro. O monstro não está no jogo. Mas espera aí, Eric. Tem que ser a sua carinha. Você é bonitinha? Não. Carinha do Eric. Yay. Eu estou filmando. Ah, a cara do outro lado. Olha o monstro. Temos um monstro aqui, Eric. Uma coisa que eu gostei muito é que esse jogo é preto e branco. Isso eu achei bem legal. O Eric fala que no mundo, antigamente, era assim, né? Uhum. O mundo era preto e branco? Sim. Certo? Você sabia? Opa, aí começou para ter uns negócios de subir agora, hein? Double Dragon. Vem cá, Double Dragon. O que é isso? Um bichinho para cima. Mas tem que pegar as latinhas, Eric. O que tem nessas latinhas? O que é aquela bigorna? Ah, joga nele. Ah, não joga ainda, não. Aí, joga, joga, bigorna. É um anvil. É o quê? Anvil. Isso é em inglês, não? O nome de bigorna? Você pulou o negocinho, né? Pulei. Você viu que ele tem um double jump, né, também? Double jump. Sim. E ele também não tem um stomp. Eu sei. É, Eric. Bom, eu vou... Skip. É, Eric morreu. Eric morreu. Fala. Eric morreu. Eric morreu. Fala uma coisa, viu? Oh, é. Vamos lá. O quê? Eric morreu. Olha só para... Para não ver a propaganda, a gente faz isso, ó. A gente pulou o propaganda. Só de sacanagem. Olha lá. Eu já tenho essa propaganda um milhão de vezes no meu... Essa propaganda no meu celular. Sério? Essa desse joguinho aqui. Do... Estarã! Ah! Porque aí eu jogo. Você não sabia nem o nome do jogo, Eric. Então, você joga. Bounce Masters. É assim, Eric. Sério? Que mais de 15 segundos, não? Não. Tá maluco. É só clica. Não, Eric. Aí depois... Eu sei como que joga. Eu sei como que joga esse joguinho. É legal. Não gostei. Você tem que clicar para encostar nos bichinhos. Não, não gostei disso. Não gostei desse jogo, não. Papai, não é Odle o jogo. Não, eu quero aquele pai. Não é o quê? Odle. O que é isso? Automatic. Nossa, em vez de falar alto, ele fala... Como é que é? Odle. Odle. Por favor, não morre. Não morre. Ó. Ó. Ó, a gente tá parecido que nem zumbi no vídeo, ó. Ó, o pessoal não tá nem entendendo. Onde é o que é? Vai, vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Próxima fase aqui. Nossa Senhora. Vai crescer um galo aqui na minha cabeça. Nossa, galo. E aí, Eric, Eric, vou falar uma coisa, vamos lá, try again or back to the menu? Try again. Vamos ver se no menu tem outra fase. Vamos ver aqui. A Lorena tá enchendo o saco, não é Lorena? É só uma câmera. Cadê? Fala, o que você é? É zumbi. É zumbi. Ela tá carregando aqui, por que demora duas horas pra carregar o menu? Não, só demora tipo três minutos. Não, duas horas aqui. Não! Não, sem briga, sem briga. Peraí que tá tudo zoado aqui. Minha bota, minha bota! Não, sem briga aqui, pessoal. Oi, deixa eu fazer uma coisa. Travou o jogo, né? Não, por favor, stand by. É isso, meus queridos? Travou o jogo? Por favor, stand by. Por favor, stand by. I'm afraid I can't do that, babe. Meus queridos, gostaram do vídeo, dá um like pra gente, adiciona os favoritos, comente, divulgue, se inscreve no nosso canal. Ah, voltou, então não vamos ter jeito. Ah, precisa de cinco pau. Cinco mil. Cinco pau! Último run aqui, hein? É meu. Não, é meu porque você já foi. Ei! Calma. Eu não fui, né? A última vez foi você. Eu jogo agora. Eu jogo. A última vez foi sua, Eric? Não! Ele nem lembra. Nem lembra. Olha a cara dele pensando, ó. Ele nem lembra. Tá aí registrado no gameplay. Ok. O pessoal tá vendo quem foi a última vez. Vamos lá. Agora vamos lá. Se concentrar. Você tem que pegar todas as armas. Olha. Você precisa de mil, você precisa de mil latinhas dessas pra conseguir... Cinco mil. Mil latinhas dessas. Você tá louco com esse otário coi aqui. Olha. Jogamos o machado no corno. Pegamos outro machado. Joga. Joga nele. Tem que jogar na hora, né? É. Ganhamos alguma coisa pra jogar o machado, né? Ele toma damage. Joga. Mas cadê a energia dele? Joga. Cadê a energia dele? O machado faz a curva ainda. Ah, tem uma energia do inimigo. Não, Eric. Na tela. Não, Eric. Você tá zoando tudo. Zoou um negócio, Eric. Não. Aí você... Não. Não pode cair machado. Faz um stomp no inimigo quando ele chega perto. Um stomp. Pra cima e pra baixo. Um stomp. É assim que faz um stomp. Não joga. Faz um stomp nele. Stomp nele? Para, Eric. Chato. Tem que tá no mesmo layer dele. Tá no mesmo layer. No mesmo... Agora o boss vai voltar. E agora joga. Joguei uma bigorna nele. E joga. O machado. Ah, então, ou seja, a gente precisa matar o boss. É. Pra passar de fase. É isso? Ah, outro inimigo. Sim. Tá ok. Você tem que matar todos os inimigos. Estamos sem nada aqui. É isso? Ah, que burro. Não consegui dar stomp, Eric. Ah, eu tô sem machado, Eric. Tá. Papai, você tem que tá no mesmo layer dele pra gastar. O controle não é bom. Papai, é bom. Você só joga muito ruim. Joga muito ruim a tua avó que joga ruim. Conhece a tua avó? Tu avózinha? Papai, você joga muito ruim. Você nem passou daquela parte do guacamole pra... Sozinho. Eu que passei ruim. Aí, matamos. Tá preso. Arruma o pé da irmã. Arruma o pé da irmã lá, Eric, que ela aprontou. Ah, não. Ó, joguei o machado naquele carinha agora. No carinha? No carinha pequenininho. E aí, não temos o machado pra jogar no grande. Que bom. Joga. Jogamos só o tijolo no grande. Ai, que ruim. Papai, por que você veio pulando? Porque eu não sei, Eric. Eu achei que precisava pular. Jogar a bigorna. Ai. Vai no zumbi de novo. Oh, fugiu o zumbi. Fugimos. Olha lá, Lorena. Não, ele é um zumbi. Faz zumbi aí. Não, você... Pronto, pronto. Vamos lá. Pronto, pronto. Act one completed. We got some stuff. Pera aí, zumbi. A zumbi. A zumbi. Ó, Lorena, zumbi. O Lorena é um zumbi. Ó, Lorena é um zumbi. Ó, ó, ó. Ó. O zumbi não fala ó. O zumbi só faz cara de zumbi. Ó, não tá carregando. Ó, não tá carregando. É isso, meus queridos. Não, tá muito, muito racível aqui. Quando comer ficar assim, a gente encerra. É isso, meus queridos. Next act. Vamos ver o next act. Antes de encerrar, a gente vem ao próximo Eric. Pode jogar por favor, você jogou antes. Isso tá ruim pra caramba, Eric. Vai, eu deixo jogar, vai. Ah, repetitivo, hein. Repetitivo isso. Suco no poder. Nossa, a gente tá vendo o olho do Eric no gameplay, né? Ah, não, tá vendo a minha cara também. Mais ou menos. Tá um ângulo bem bizarro. Qual que é a diferença de suco e suco? Não sei nem o que você tá falando, Lorena. Qual que é a diferença de suco? Qual que é a diferença entre o charme e o funk? Você tem que pular, viu? E você não tá pegando nenhuma arma. Olha lá, o Eric tá desviando da arma. Não vou deixar você rir. Imediatamente pegou a arma e já joga, né? Acho que é melhor. Joga, joga. Imediatamente. Vamos ver. Lorena tá batendo no Eric, né Lorena? Pera aí que o Eric tá zoando com o nosso gameplay aqui. O problema antes do jogo ser preto e branco é que as fases são muito parecidas, né? Ela não dá um diferencial muito grande. A gente tá com as fases. Bigoína joga, joga, joga. Aí. E aí, será que vai matar? Uh, foi bom. Bigorna. Taca bigorna. Ae. Ae pega, taca. Ae. Uh, será que o Eric vai conseguir? Sim. Taca, taca, taca. Sim! Não! 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 É isso meus queridos, gostaram do vídeo? Dá um like, adiciona os favoritos, comente, divulgue, se inscreve no nosso canal, clique no sininho de divulgação e um beijo no coração e pronto! Valeu!